Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no Fast Car View e hoje estou na Mercedes para mostrar para vocês outra cor do novíssimo GLC 300 2024 essa unidade aqui muito bonita com a interna clara, vocês vão curtir demais esse SUV está saindo por cerca de 639 mil reais e o nome dessa cor, cinza grafite começando pela frente, design totalmente reformulado, na maior da sua parte principalmente aqui no conjunto óptico que traz iluminação full LED é um LED de alta performance, vocês observam aí a máscara negra e esse LED do tipo espelhado, aqui em cima DRL já já eu acendo para vocês a grade bem grandona, trazendo os logos da marca num tamanho um pouco menor com esses detalhes em cromado também, câmera frontal do conjunto 360 e o grande logo da marca, mais acima aquele logo mais clássico e o para-choque com essa pegada bem esportiva, também com detalhes em cromado sensor de estacionamento, essa grande faixa mais escurecida, em preto brilhante juntamente com essa entrada de ar funcional vinco bem acentuado no centro do capô e aqui na lateral você observa sensor de estacionamento do sistema Parktronic e o desenho de roda um pouco mais clássico, mesclando aí dois tons de acabamento pneu 225, aliás 255 45 Aro 20 um detalhe bacana também desse carro, essa proteção aqui que antes, se não me falha a memória, era em preto fosco agora vem na cor do carro também retrovisor também nesse estilo, com repetidor de seta e aqui a câmera lateral, com esse estribo lógico funcional é um SUV, na minha humilde opinião, acho que nem precisaria desse item sensor de ponto cego presente maçaneta em cromado, com sensor da chave presencial aço escovado em volta de toda a área em vidra assada e aqui um brilhante e olha esse teto solar pessoal, muito legal né? ele abre aí no estilo de Audi, todo para fora então você tem um tamanho muito generoso e a roda traseira, ponto positivo também com freio a disco detalhes de acabamento aqui da caixa para vocês conferirem e sensor da chave também aqui, nessa maçaneta traseira uma queda bem acentuada na carroceria SUV Coupé, estilo muito bonito tudo novo aqui atrás, meus amigos, iluminação em LED que uma lanterna se une na outra graças a esse detalhe aqui, escurecido também o nome GLC, brake light bem grande aqui no vidro e o para-choque com essa pegada mais esportiva com sensor de estacionamento, iluminação refletiva o aplique aerodinâmico isso aqui é uma imitação né? de saída de escapamento abertura do porta-malas através do logo olha o tanto de espaço que você encontra aqui vou deixar a litragem certinha pra vocês com essa redinha, aqui você faz o rebatimento dessa segunda fileira tem aqui essa redinha de proteção tomadinha 12 volts com vários ganchinhos desse lado, novamente o comando pra você rebater o banco e esse velcro aqui pra colocar alguns pequenos objetos o acabamento muito bom e mais abaixo, mais um espaço com ferramentas pra você fazer aí o reparo do pneu caso precise aqui em cima tudo forrado em plástico com essa luzinha travamento e fechamento da porta ficou lindo demais esse carro hein? caramba! show demais pessoal! vamos conferir detalhes internos porque essa unidade tá com uma interna clara coisa linda demais interior claro com exterior escuro a combinação perfeita né? aqui em cima material macial toque em couro com essa grande faixa também nesse acabamento preto brilhante memória de banco e aquecimento ajuste elétrico dos bancos maçaneta escovado travamento essa luz ambiente bem característica som assinado esse acabamento aqui ó bem legal texturizado comando dos vidros rebatimento e ajuste do retrovisor e aqui porta objetos e porta garrafas material rígido com aquela luzinha novamente soleira Mercedes-Benz iluminada pedaleiras diferenciadas freio de estacionamento eletrônico e aqui ajuste da iluminação temos acendimento automático e olha esse banco pessoal que coisa linda muito show realmente extremamente confortável todo forrado em couro com esses pontos aqui ó legais né tem aí a função de aquecimento conforme já falei abas pronunciadas o cinto que é nessa cor mais convencional né você encontra airbag frontal lateral de cortina e esse ajuste da lombar com essa proteção em plástico e aqui dentro muitas novidades praticamente toda a interna é nova né o mesmo interior do C300 com esse volante com esses raios segregados né o estilo diferente configuração do painel piloto automático adaptativo assistência de faixa e aqui dados da multimídia base achatada pedal shifts haste de seta e limpador dos parabrisas porque desse lado fica o câmbio automático de nove velocidades e o ajuste da coluna você faz de forma elétrica tanto altura como profundidade GLC em funcionamento conferindo o painel digital com cerca de 12 polegadas no lado esquerdo velocidade nível do combustível do outro lado RPM e informações da bateria desse motor híbrido leve de 48 volts no centro várias informações que a gente consegue trocar aí no momento aparecendo o odômetro de forma total informações após a partida após o reset indicação de economia dados de consumo sistema passivo de auxílio ao condutor como detector de fadiga por exemplo mídia o que você estiver ouvindo no momento e o GPS integrado quando você aperta esse botãozinho aqui da casinha ele abre possibilidades para você trocar o estilo do painel trazendo esse aqui mais esportivo com a força G e mais dados do motor e tem esse aqui que eu não curto muito que é o sutil como o próprio nome já diz ele fica com uma pegada bem mais zen e conforme você muda o estilo do painel a multimídia também vai ficando diferente quando você coloca aqui o clássico já fica com esse tom mais azulado e você pode maximizar o GPS também olha essa qualidade galera impressionante a Mercedes mandou muito bem dados de assistência como auxílio de faixa piloto automático painel off-road muito bonito também apesar desse SUV não ser totalmente capacitado para um percurso mais complicado você tem esse auxílio aqui conforme você vira o volante aqui vai mexendo também legal mostrando aí o ângulo de inclinação uma bússola e para a gente fechar dados de serviço com informações de temperatura nível do óleo e também o Assist Plus beleza painel bem completo porém eu senti falta aqui de um head-up display infelizmente esse carro não traz a C300 tem e aqui não temos e essa multimídia uma tela muito muito grande nesse estilo vertical com Apple CarPlay Android Auto sem fio comando por voz M-Bucks 2.0 já temos aí o GPS mostrando para vocês olha a qualidade dessa imagem pessoal você repara aqui todos os detalhes dos prédios da água também coisa incrível e aqui o comando de home ele vai abrir outras funções alguns aplicativos como definições do carro por exemplo toda a parte de assistência condução prevenção de colisão tem também informações da câmera auxílio de estacionamento dados do veículo de forma geral dados também do Dynamic Select algumas informações de propulsão direção controle de tração e o som do motor luzes ambiente por exemplo que você pode também editar aqui escolher a cor ué abriu a câmera aqui não entendi mas enfim voltando aqui para essa parte de luzes então você tem aqui todas as possibilidades para fazer essa troca deixar a cabine da melhor forma né olha só que luxo galera realmente Mercedes no interior sem comentários né lá embaixo também fica tudo iluminado e temos também aqui dados do sistema de forma geral e mais informações também para você conferir confort agora você observa aqui essas partes mais segregadas né de forma individual telefone também presente dados do rádio para você ouvir aí AM FM Bluetooth Apple CarPlay você pode trocar as fontes ouvir um pendrive por exemplo neste menu configurações off-road abrindo aí aquele menu diferenciado parecido com o que vocês viram no painel só que aqui um pouco mais completo né auxílio de faixa controle de tração e estabilidade mais informações do carro agora mostrando aí gráfico de consumo do veículo e aqui informações do motor como torque e potência e mais abaixo atalhos para a zona de climatização ar-condicionado digital de duas zonas aqui na frente intensidade do vento aqui função automática e temos também os desembaçadores e mais abaixo atalhos para os modos de condução você encontra aqui o estilo off-road e aqui em cima você pode trocar também alguns parâmetros de performance o modo eco o confort o esporte e o individual para você trocar aqui também conforme já tinha mostrado antes dados de propulsão direção controle detração e muito mais vista da câmera sistema 360 olha essa qualidade galera realmente excelente né então isso aqui ajuda demais na hora que você for estacionar show de bola aqui mais atalhos para outras configurações parktronic assistência de faixa assistente de descida e temos aqui o alerta e essa parte aqui é tudo referente ao som volume e para você mutar também aí o sistema de multimídia muito preto brilhante liberando dois porta copos aqui ó nesse console central a chave do modelo padrão Mercedes bem luxuosa diferentona né legal demais também fica tudo iluminado aqui você encontra carregador de celular por indução e tomadinha USB do tipo C o apoio de braço padrão Mercedes aqui forrado em couro com essa abertura dupla e mais compartimentos trazendo aí tomadinhas USB novamente aqui bem fundo porta luvas com espaço legal também forrado em veludo trazendo essa luzinha aí em LED retrovisor interno eletrocrômico aqui fica tudo iluminado também luz da cabine todo screen apesar desse amarelo é um LED que você encontra aqui e esse comando touch faz a abertura desse teto panorâmico que vocês já viram lá por fora né olha só que luxo bem legal ele não pega toda a extensão do teto né mas tem um tamanho bem generoso aí também PQP retrátil somente aqui na frente inclusive para o motorista para sol com espelho e iluminação desse lado a mesma coisa e no quesito acabamento material muito macio ao toque essa saída de ar show de bola é o novo padrão aí da marca né você encontra couro em toda a extensão do painel aqui texturizado muito bom gosto né aqui ó macio também nessa lateral a mesma coisa beleza botão de ignição start stop e o start stop do sinal vamos dar um pulinho lá na traseira para a gente conferir espaço interno e também essa parte aí de conforto né o acabamento da porta praticamente segue o padrão lá da frente macio aqui em cima nessa faixa branca também com bastante preto brilhante maçanete escovado texturizado aqui comando do vidro saída de som porta objetos e porta garrafas e aquela luzinha porém aqui não acende né só uma luz na verdade uma iluminação refletiva não tem soleiro aqui e você observa o banco desse mesmo padrão lá da frente é um banco com desenho um pouco simples né pessoal na minha humilde opinião mas extremamente confortável com apoio de cabeça para todos os ocupantes o cinto nessa cor normal e tem apoio de braço aqui ó no centro com esses dois porta copos padrão Mercedes né diferente aí de outros modelos de luxo o banco tá bem afastado para trás deixei assim só para vocês verem que ainda sobra um espaço bem generoso praticamente uma mão aqui no momento né mas logicamente você chegando ele mais para frente eu por exemplo com o 72 sobra aqui muito espaço iluminação aqui abaixo dos bancos porta revistas diferente né nesse estilo aí próprio da Mercedes duas saídas de ar e não temos zona de climatização aqui na parte traseira infelizmente nem tomadinha USB galera caramba que falha hein no carro de 640 mil reais eu acho que deveria trazer esse item né o túnel central bem elevado então atrapalha bastante uma terceira pessoa que vem acertar aqui no centro olha essa luz aqui ó diferente deixa eu ver se vai abrir aliás se vai acender quando eu abrir a porta acendeu beleza ó portinha aberta quando você fecha ela apaga legal né bem fininha tem esse ganchinho ajuste da altura do cinto você consegue fazer e falando em altura é esta minha situação aqui nesse belo SUV GLC 300 pessoal que banco confortável porém a altura da cabeça fica um pouquinho complicada sobrando aí três dedos principalmente por causa desse desenho da carroceria né SUV quase que não sai SUV Coupé então a gente percebe que esse desenho acaba atrapalhando um pouquinho aqui a ergonomia mas na minha situação com o 72 eu fico aqui tranquilaço beleza e aí gostou deixa o like vamos ver agora a motorização e a GLC 300 traz novidades também na motorização é o conjunto 2.0 turbo associado a um sistema híbrido leve de 48 volts uma pequena bateria que rende 258 cavalos 40.7 kg de torque 0 a 100 na casa de 6 segundos e velocidade máxima que ultrapassa 240 km com esse câmbio automático de 9 velocidades no quesito acabamento uma grande capa aqui ó com o logo da marca traz manta acústica e duas hastes pantográficas dados de consumo conforme o Inmetro diz na cidade temos aí 9.6 na estrada 11.8 km por litro lembrando que esse carro é somente a gasolina mais informações vou deixar na descrição e é assim que fica todas as luzes do novo glc300 2024 vocês já reparam a seta nessa parte superior onde funciona também o DRL já já vocês vão ver no cantinho para baixo e aqui desse outro lado fica a iluminação alta repetidor de seta no retrovisor e a traseira vem com esse estilo de acendimento maior novidade aqui atrás essa nova lanterna bem bacana essa luz de posição percorrendo toda a sua extensão seta aqui desse lado e aqui fica uma lanterna de neblina vou acender para vocês e a placa na cor branca também em LED deixa eu apagar aqui rapidinho a seta para vocês verem lá o DRL em funcionamento e aqui a lanterna de neblina como eu falei somente desse lado pessoal do outro lado fica a luz de ré e aqui na frente para a gente fechar essa parte de iluminação temos aí o DRL no mesmo local onde você encontra a seta beleza e desse lado aqui logicamente temos também todos os ajustes de forma elétrica para o banco do passageiro beleza bom galera então o vídeo de hoje foi esse GLC 300 2024 e eu vou dar uma passada bem rápida na GLC 300 2023 para a gente ver as diferenças olha só como que era a traseira desse carro lanterna bem grandona mudou praticamente tudo nesse quesito olha só legal né apesar de ser um carro mais antigo o design é bem atual também e aqui embaixo você repara o mesmo estilo de imitação de saída de escape tração formatique e como eu tinha mencionado essa proteção aqui nesse modelo mais antigo pintado de fosco agora no modelo mais atual é pintado na mesma cor do carro né e aqui na frente temos aí um desenho de farol diferente né praticamente o que mais mudou aqui foi a iluminação né então vocês observam aí que a grade lembra bastante e o para-choque também lembra um pouquinho foram mudanças sutis na verdade porém aqui dentro aqui sim que praticamente mudou tudo né olha aí pessoal apesar de ser um interior muito satisfatório também né bem luxuoso volante legal também painel mudou multimídia era bem pequenininha esse console central que eu curto demais também ó apoio de braço bancos em couro banco também mudou por completo e é isso qual que você acha mais legal GLC 300 2023 ou modelo 2024 nesse ângulo aqui pegando as duas então tá aí se você gostou deixa o like se inscreva no canal lembrando que tem vídeo desse carro numa cor prata também tá que eu já filmei recentemente tem vídeo dessa belezinha aqui nova CLA tem vídeo também da C300 C200 também beleza então gostou deixa o like compartilha se inscreva no canal um grande abraço e até a próxima